Dica de porte velado utilizando terno, a primeira dica é utilizar o coldre normal, esse coldre que é chamado de IWB, o coldre que entra por dentro da calça, então você vai colocar ele ali 3, 4 horas, chamado também de strong side e você pode deixar o terno fechado ou aberto que ele não vai aparecer, a vantagem dessa forma é que se você quiser tirar o terno, basta ir no banheiro, tirar o terno e colocar a camiseta para fora, desse jeito você fica andando como se estivesse portando ela de forma velado naturalmente, sem mostrar a arma para ninguém. A outra maneira é você utilizar um coldre OWB, ele fica por fora da calça e aí você vai precisar de um cinto um pouco mais largo, mas ele é bem eficiente também, o problema desta forma é que você não pode tirar mais o terno, você vai ter que ficar com o terno o tempo inteiro, porque senão a arma vai aparecer. A vantagem é que ele facilita o saque e lembre-se sempre de treinar o seu saque, porque naturalmente você está mudando a maneira de portar a sua arma. E se você gostou desse vídeo, dá o seu like e segue a gente para mais conteúdos como esse. Valeu, um abraço!